Hello, how are you seniors? Como vocês estão? Terceiros anos. Aqui é a professora Caroline. Vamos ao PET 6 da semana 2 de inglês. Vamos lá. As obras de Shakespeare rendem até hoje várias adaptações, principalmente no cinema. Abaixo temos um poema de um filme, 10 coisas que eu odeio em você, inspirado na obra A Mejeira Domada. I hate the way you talk to me, and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car, and I hate it when you stare. I hate your big dumb combat boots, and the way you read my mind. I hate you so much it makes me sick, it even makes me rhyme. I hate it. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh, even worse when you make me cry. I hate it when you're not around, and the fact you didn't call. But mostly, I hate the way I don't hate you. Not even close, not even a little bit, not at all. Então, vamos ler aqui. Eu odeio o jeito que você fala comigo e o jeito que você corta o cabelo. Eu odeio o jeito que você dirige o meu carro. Eu odeio quando você me encara. Eu odeio suas botas de combate idiotas e a maneira como você lê minha mente. Eu te odeio tanto que me deixa doente, até me faz rimar. Eu odeio isso. Eu odeio o jeito que você está sempre certo. Eu odeio quando você mente. Eu odeio quando você me faz rir. Ainda pior, quando você me faz chorar. Eu odeio quando você não está por perto e o fato de você não ligar. Mas, principalmente, eu odeio o jeito que eu não te odeio. Nem de perto. Nem um pouco. Nem um pouco. Bom, a título de curiosidade, A Mejera Domada é uma obra de Shakespeare que, basicamente, eu gosto muito. Particularmente, é uma das minhas preferidas. E teve uma novela, O Cravo e a Rosa, que a apostila vai falar, inclusive, que foi feita baseando-se na história. A Catherine tem uma irmã mais nova, a Bianca. E a Bianca só pode se casar depois que a mais velha se casar. Então, a mais velha precisa se casar primeiro. Só que a Catherine é uma mejera. Ela é insuportável. Nenhum homem gosta dela porque ela é durona. Porque ela não faz o tipo, vamos dizer assim, feminino convencional. E aí, eles tentam arranjar uma... A Bianca está doida para casar com o cara que ela está interessada. E eles tentam arranjar um cara para ela, para ela desencalhar e a irmã dela ficar livre para poder se casar também. Aí, entram jogos de interesse na herança dela, candidatos à herança. Porque, afinal de contas, eles têm muito dinheiro, etc. É uma história bem interessante. Número 1. Então, escreva o significado das palavras retiradas do texto. Share, stare, encarar. Dumb, vai ser bobo ou tolo. Sick, doente. E o worse, pior. 2. Quais as características de um poema? Bom, gente, o poema tem rimas. Ele tem cadência. Poesia, na hora que você lê, ele vai, ele pode, de acordo com o número de sílabas, ele vai, a pronúncia vai crescendo. Pode ter ali uma questão de musical, de sonoridade. Por isso que, muitas vezes, as poesias viram música. Ritmo. Utiliza a linguagem figurada. 3. Pela leitura do poema, percebe-se que o sujeito amado tem um relacionamento tranquilo ou não. Então, isso aqui é muito complexo de se dizer. Porque esse poema foi tirado de um filme, o qual eu assisti, e o filme trata dessa história que eu falei com vocês. A irmã mais nova quer namorar e só pode namorar depois que a mais velha namorar também. Eles tentam arranjar um cara para ela a todo custo. E eles dão certo. Só que, se você for olhar pelo poema, pela poesia que eu li agora, não teria um relacionamento bacana. Porque ela diz, eu odeio quando você mente, eu odeio o jeito que você fala comigo. Então, fica parecendo que é uma relação abusiva. Mas, ao assistirmos o filme, a gente vê que não é tanto assim. Tem uma atuação dele, porque ele não gosta dela, ele está sendo forçado. Eles fizeram uma aposta, se não me engano. Porém, as coisas dão certo, eles se dão bem. Então, como que a gente pode afirmar ou não? Então, vai ficar essa resposta. De acordo com a poesia, não. Eles sugerem que vocês assistam o filme. Se vocês encontrarem, assistam. Eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Quatro. Para fazer a forma negativa em sentenças no inglês, usamos o not ou os verbos auxiliares de formas abreviadas, tais como you're not, don't, didn't, entre outras. Leia novamente o poema e copia as frases em formas negativas. Eu encontrei essas. I hate it when you're not around. Eu odeio quando você não está por perto. And the fact that you didn't call. E o fato de que você não me ligou. I don't hate you. Eu não odeio você. Cinco. O que o autor do poema quis dizer com a frase I hate the way I don't hate you. Então, é. Ela odeia que não consegue odiar a outra pessoa. Ela queria odiar e não consegue. Você já passou por uma situação assim? E vocês vão responder sim ou não. Seis. Com base no texto dessa semana, redige seu próprio poema em inglês. Ele deve abordar o que você menos gosta nesse período da quarentena, da pandemia. Eu fiz uma pequena estrofe para vocês verem aqui. I don't like the quarantine, but I know it's necessary. When it's all over, my memories I will bury. Ok. Eu não gosto da quarentena, mas eu sei que é necessária. Quando tudo acabar, minhas memórias irei enterrar. Então, ficou assim. Deu até para rimar em português também. O livro A Mejera Domada, além de várias adaptações no cinema, foi inspiração para os autores Valsir Carrasco e Mário Teixeira escreverem a novela O Cravo e a Rosa. Rede Globo 2000 e 2001, mantendo os nomes originais dos engraçados protagonistas Petrúquio e Catarina. Você conhece outros filmes ou peças de teatro inspiradas nas obras de Shakespeare? Então, temos aqui Romeu e Julieta, com Leonardo DiCaprio, Tem muito barulho por nada, Noite de Rei, são filmes que, dos anos 90 para cá, são os que eu encontrei, que tem mais a ver. E aqui, pede, sugere que vocês assistam ao filme, ok, pessoal? Então, finalizamos a semana 2. Desculpem aí pela tagarelice. Goodbye and see you.